Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mais detalhado sobre contorno e iluminação. Eu vou ensinar pra vocês os truques, aonde você deve aplicar, como você deve aplicar, quais os produtos eu indico, enfim, tudo sobre o assunto eu vou falar nesse vídeo. Então se você quiser saber como fazer uma pele maravilhosa pra arrasar, é só continuar assistindo, vamos lá. Bom gente, antes de mais nada, quero pedir desculpa se a luz ficar meio ruim, é porque hoje tá nublado e eu não vou ter ajuda da luz natural, só vou ter ajuda da softbox se ficar nublado, tá? Então só um aviso. Então gente, a primeira coisa que eu quero esclarecer com vocês, o que é contorno e iluminação? Pra que que serve essa técnica? Bom, a técnica de contorno e iluminação, ela serve pra esculpir o rosto. Então assim, você vai valorizar algumas partes do seu rosto e você vai esconder outras partes. Então a gente vai dar a ilusão de que o rosto é mais magro, com luz e sombra. Nada mais é do que uma ilusão de ótica. Pras pessoas que tem o rosto quadrado, a gente vai apagar as laterais, aqui na testa, pra fazer o rosto ficar um pouquinho mais redondo. Assim como pras pessoas que tem o rosto mais largo, a gente vai tentar alongar. Assim como pras pessoas que tem o rosto mais alongado, a gente vai tentar engordar um pouquinho. Então é isso gente, eu já estou com uma base. Eu passei uma base que ela não tem uma cobertura muito alta, porque essa técnica com produtos cremosos e pó, que eu vou mostrar pra vocês a técnica completa, ela deixa a pele bem carregada. Então eu prefiro sempre passar uma base que seja mais leve. Eu usei essa aqui da Vult. Minha cor é a cor número 3, eu passei com o pincel Kabuki. Bom, então vamos começar com o contorno. Pra fazer a parte cremosa, eu gosto desse produto aqui da Bittarra, que é o bastão 3 em 1. Ele tem o tom mais acinzentado, é o marrom mais frio, que é perfeito pra fazer contorno. Sempre que você for fazer contorno, tanto com creme, quanto com líquidos, quanto pra pó, você tem que escolher um tom que seja mais acinzentado. Porque as sombras naturais do rosto, elas são mais frias, elas não têm um tom quente, por exemplo, laranja. Eu vou começar com esse pincel Língua de Gato e o bastãozinho 3 em 1 da Bittarra. Se você quer afinar as bochechas, você passa nessa região. É importante que o tom não seja tão mais escuro que a sua pele. Esse aqui é no máximo 3 tons mais escuro que a minha pele. Então eu vou começar fazendo uma linha. Vou deixar de 2 a 3 dedos de distância do canto da minha boca. E você sempre vai sentir esse osso, que é o zigomático. Esse osso zigomático, ele marca a nossa bochecha. Então você vai fazer o traço abaixo desse osso. Se você tem um queixo muito grande, você marca aqui embaixo, ó. Pra aumentar os lábios, você marca aqui, ó. Se você tem a testa muito grande, você marca a testa. Você pode marcar tanto nas laterais, se você tem as entradas grandes, quanto aqui no meio, se você tem a testa muito comprida. Ai, gente, tive que prender o cabelo. Eu não gosto de cabelo atrapalhando. Se você tem o maxilar muito quadrado, você pode marcar aqui pra arredondar um pouquinho mais o rosto. Pra afinar o nariz, você vai fazer dois traços aqui na lateral. Eles não precisam ser muito grossos. Pega aqui do começo da sobrancelha e desce até a ponta do nariz. Quanto mais próximos os traços, mais fino o seu nariz vai ficar. E pra diminuir o comprimento do nariz, você pode passar aqui, ó. No côncavo também dá pra você passar, pra só dar uma profundidade a mais aqui. Bom, gente, que fique claro, você não vai precisar fazer todos esses riscos que eu fiz aqui no meu rosto. Você vai fazer de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você acha que fica legal para o seu formato de rosto. Bom, gente, agora pra iluminação, eu vou usar o meu Beige 1 da Mary Kay. Que é um corretivo, alguns tons mais claros que o tom da minha pele. E pra aplicar, eu vou usar esse pincel língua de gato, pequenininho. E o corretivo, a gente concentra mais na zona T, que é essa região aqui. E aqui, abaixo dos olhos. Então, aqui abaixo dos olhos, a gente faz um triângulo invertido. Passa no cantinho interno também, muita gente esquece dessa região do rosto. Na pálpebra também, já traz aqui pra pálpebra. Aqui abaixo tem a sobrancelha. Agora faz no outro olho. Agora na testa, a gente vai fazer aquele pezinho de galinha, que eu sempre faço nos vídeos. Eu tô fazendo mais enfeitadinho, tá, gente? Só pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas na hora que vocês forem maquiar vocês mesmos, não precisa fazer tudo esse enfeite, não. Desce aqui pro nariz. E no arco do cupido. No queixo. Cuidado pra não passar em cima do corretivo escuro que a gente passou. E aqui, se você quiser também, dá uma evidenciada no contorno, pra ele aparecer mais na maquiagem. E agora eu vou espalhar o meu corretivo claro, usando essa esponjinha aqui. E eu tenho que espalhar rápido isso aqui, que isso aqui seca, que é uma beleza. Sempre tomando cuidado pra não ultrapassar e não ir em cima do corretivo escuro. Aqui depois a gente vai esfumar, não tem problema. Sempre dando batidinhas, nunca arrastando a esponja. Aqui no nariz, bastante cuidado. Só dá batidinhas bem em cima mesmo do corretivo. Nessa região aqui, eu gosto de espalhar com o pincel kabuki mesmo, que eu passei a base. Pra espalhar essas laterais, eu vou usar um pincel kabuki bem pequenininho de cerdas sintéticas. Movimentos circulares, movimentos de vai e vem. Sempre com bastante paciência e calma. Bom, gente, agora o corretivo escuro. Se você quiser, você pode espalhar com a esponjinha. Mas eu gosto de espalhar com o pincel da base, eu acho que mistura bem melhor. Então eu vou espalhar assim dessa vez, tá? Bom, gente, agora é hora de selar todo esse trabalho. Começar selando o corretivo claro. E pra isso eu vou usar meu pó número 2 da Vult. Eu não vou usar o translúcido hoje, porque o 2, ele dá mais cobertura. Então eu vou passar aqui nessas regiões do meu rosto. Não precisa passar em grande excesso, porque já tá com bastante quantidade de maquiagem. Só pra deixar tudo sequinho mesmo. Aqui no nariz passa também com bastante cuidado. Agora pra selar o corretivo escuro, eu vou usar meu pó Beige 1 da Mary Kay, com um pincel chanfrado de blush. Eu coloco um pouquinho assim na tampa, daí eu pego com um pincel e bato, pra não ficar muito excesso. Passo assim por cima, sem muita quantidade também. Na lateral do nariz você pode pegar um pincel menor, ou você pode apenas apertar assim o pincel e passar do ladinho. Que eu acho que é mais fácil. Então eu sempre faço assim. Ok pessoal, então agora nas áreas que a gente não passou nem o pó 2 e nem o pó Beige 1, a gente vem com o pó da nossa cor de pele. Eu vou usar meu número 3 da Vult, com um pincel de pó grandão assim. Gente, agora pra evidenciar a minha iluminação, eu vou usar meu pó compacto da Felicitá na cor Glamour Up. Vou passar nos pontos do meu rosto, que a luz atinge quando eu tô no sol. Então assim ó, nas bochechas, aqui no alto das maçãs do rosto, na ponta do meu nariz, no arco do cupido, na ponta do queixo, aqui nessa região da minha testa, abaixo da sobrancelha, e com o meu dedinho eu vou passar no canto interno do meu rosto. Eu não passo no centro da testa e aqui em todo o meu nariz, porque eu acho que dá um aspecto de suor e oleosidade. Então eu passo só em alguns pontos estratégicos, porque daí parece que eu estou brilhando e não que eu estou oleosa. Então é isso gente, eu vou passar um batom e um rímel pra dar uma vida nesse rosto e já volto aqui pra falar com vocês de novo. Bom gente, eu voltei e o batom que eu passei foi o Sunny Citrus da Mary Kay. E o rímel foi da Fenza, mas eu não passei muito, eu só passei pra deixar meus cílios pretos, eu não gosto muito de passar rímel, não sei porquê. Então gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Se ainda sobrou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com toda certeza. Se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, me deixa aqui nos comentários também. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de dar um joinha pra mim, isso me deixa muito, muito feliz, como vocês já sabem. Me ajuda também na divulgação do vídeo. E compartilha com seus amigos essas dicas que eu dei, espero que ajude muitas pessoas, que muita gente tem dúvidas sobre contorno e iluminação. Me siga nas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram e meu Snapchat estão aqui no vídeo. Também tem link na descrição pra vocês já clicarem direto pra página. Até o próximo, tchau tchau gente! Tchau tchau, tchau tchau!